Vamos jogar, vamos jogar Torcedor tem que jogar junto Para Matheus e tal, bola boa, boa, bola Outra passa, metade do Gramato Quem sabe o gol é agora, Vital, Vital Tem o Malo, vai no fundo, cruzamento, achando o gol Vem Guadalupe, bateu, é gol Gol É gol Cruzeiro Cruzeiro Cruzeiro, hoje o dia dele Hoje o dia dele O Wesley de novo Aos 16 minutos Da etapa final Desempato O jogo Bola na esquerda, Vital Espera o Malo Passar, o Malo recebe Cruza, o goleiro Solta o Wesley Empurra de pé direito no fundo Do gol e sai para o abraço Me dá a mão Amor Me leva Meu amor Cruzeiro Cruzeiro Por onde você for Quero ser Sentar Cruzeiro Cruzeiro Na frente pela segunda vez O Cruzeiro O Wesley A tarde é dele É um da 11 É um da 11 Ele é rede, é rede, é rede, é rede, é rede E moça Tá nojento Tá indo pra cima Com coragem Com coragem Ele foi carregando Ele foi levando Aí ele esrola essa bola pro Malo O Malo faz o cruzamento rasteiro E aparece ele O Wesley Contestado Muitas vezes errando o passe E pra essa bola entrar Ainda teve o desvio Lá dentro O segundo dele O segundo do Cruzeiro Cruzeiro 2 a 0 Cruzeiro